abri, uma flor, oh uma flor, boa, ah cê tá me tirando to, lê vem aqui, to, to, ai cadê? atrás, cadê? ali, ah, obrigada, vem cá calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu matar esse creeper aqui, ai matei, o que? tá, o que? um pão? um pão? obrigado fala moleques e molecas, beleza? resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e bom galera, estamos aqui em mais um challenge games, cola aqui bloc e eu tô aqui com a Helena, oi, oi, e bom galera, o último que a gente fez foi acho que o pvp entre eu e você, né Helena? foi o pvp, é óbvio que eu ganhei, a galera comentou, a gente ainda não decidiu qual que vai ser o desafio que a Helena vai fazer, ok? mas tem isso ainda o que? é mesmo, tem o desafio, a gente não decidiu ainda qual o desafio nada que envolva público, por favor hã? nada que envolva público é lógico, eu vou falar pra você tropeçar no meio do shopping por favor mas galera, depois eu decido isso bom, o de hoje é incrível eu já até postei uma vez, mas aquela vez foi muito podre, né? foi muito podre e tal e ai eu decidi postar novamente é o Imperor Scorpion ele é muito forte, é um escorpião gigantesco e a gente tem algumas mudanças e eu vou começar mostrando pra vocês primeiramente aqui a gente tem o Barack Obama isso aí, o Barack Obama galera ele vai servir pra trocar os itens pra gente e quais itens a gente vai trocar? beacon por altitude adjuster da 86 de dano ai, desculpa você vai matar o Barack, ó é que eu não consigo clicar nele clica o botão direito eu sei ai ele troca também a netherstar por uma battle axe troca também um dragon egg por um battle axe troca 6 esmeraldas por rubi chestplate troca 4 esmeraldas por uma calça de rubi 3 esmeraldas por um capacete de rubi 2 esmeraldas por uma bota de rubi e 10 esmeraldas por uma espada de ultimate sword temos também 10 esmeraldas para the princess e por último uma netherstar para o nightmare sword que é muito boa essa espada então galera, vai ser muito épico e como a gente tem essas armas mais fortes a gente vai matar os mobs muito mais fácil né Lê? a gente vai matar muito mais fácil então a gente vai começar a fazer uma competição mesmo entre eu e a Helena como que vai ser essa competição? eu vou spawnar um um Imperial Scorpion por exemplo, o mob da vez no caso hoje é o Imperial Scorpion a gente vai matar ele se a gente matar, beleza a gente spawna 2 se a gente matar, beleza spawna 3 e por aí vai 4, 5, 6, 7, 8 e aí quem morrer primeiro perde, ok? mas é isso, tipo óbvio que a gente vai morrer uma hora uma hora a gente vai morrer, sim tanto porque a nossa armadura vai quebrar essas coisas então eu recomendo que você faça mais armaduras entendeu? ai calma eu preciso matar esse pipa não, fala o que? o que você fala? tem alguma dúvida? mas aí a gente não vai matar o bicho? a gente só vai meio que competir? não, não a gente vai matar o bicho a gente tem que matar o bicho tipo assim ai, quem morrer primeiro perde exato, quem morrer primeiro perde ok? quem vai morrer porque você sempre morre primeiro beleza bom vamos lá deixa eu pegar aqui os itens a gente tem 32 Lucky Blocks ai, ai para, para, para pega os seus ai, ai 32 Lucky Blocks do normal 5 Lucky Blocks de sorte e 5 Lucky Blocks de azar então vamos lá vamos começar a abrir vamos abrir lá do outro lado que é melhor aqui, vem aqui desse lado eu vou abrir aqui o meu primeiro Lucky Block 3, 2, 1 e bang oh yeah beleza beleza baldes hum, isso daqui é ruim e isso daqui ah não droga droga não, bigorna beleza ai, gigante sério caraca, que azar ok bom, deixa eu sair daqui você vai matar ele pra mim, né oi? você vai matar ele pra mim, né nunca que eu vou matar deixa ele lá bom, deixa eu abrir aqui mais na verdade, na verdade deixa eu até colocar essa lava aqui no chão ai, 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 ai calma aí, calma aí calma cara, calma deixa eu colocar a lava você tá matando ele na mão eu tô você não vai matar ele na mão você não vai matar ele na mão sério deixa eu dropar essas coisas aqui caraca eu tô errando aqui eu tô errando aqui o lugar tá vamos lá boa tirei tudo do meu inventário que não vale a pena boa maravilha, maravilha ai agora deixa eu jogar mais isso daqui ok que isso que isso ok é o é o minha entrada pra meu auto heroico ah, ok quando você vai fazer alguma coisa heroica você é ok ok deixa eu dropar essas coisas aqui maravilha vamos abrir mais coisas oh yeah muita esmeralda, diamante ferro e ouro então eu já vou poder trocar por algumas coisas muito boas gente, esse bicho não morre não morre? ah, que droga isso daqui é muito ruim ah oh, dragon egg dragon egg ali ah, fé dragon egg, dragon egg eu vou trocar por uma coisa muito boa ok quadros você não tá abrindo seus look blocks? eu tô esperando ele morrer ah, é e você vai esperar ele morrer pra você começar a abrir você falou que eu não consigo matar ele, né? nossa, você tá matando ele nossa, você vai matar ele mesmo caraca não, você sai de perto aqui você falou que eu não ia matar não, eu vou matar ele agora não, você falou que eu não ia matar você não vai mesmo porque eu vou matar ah morre morre morre, 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 morre morre, morre chega, 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 chega vai, vai, vai vai, eu matei sai, 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 sai eu matei eu matei eu matei eu não gosto de silêncio eu não gosto de felicidade ó, o outro pra gente matar sério isso? ah, velho ai, que droga, cara ok eu tenho mais 19 aqui vai abrindo seus look blocks senão vai demorar muito outro dragon egg ah, não, me dá não oh, não caramba caramba, arrombei o negócio ok oh, baú veio iron iron não é bom ok carne podre isso daqui, por favor eu tô te pedindo com carinho não, bate neles bate neles você é forte, você é forte que boa diamante nossa senhora eu tô com muita sorte hoje caramba ainda bem que bom pra você exatamente, é óbvio aqui, deixa eu pegar abri mais um abre outro oh, bloco de esmeralda olha você você tá com azar, hein dragon egg tira juro, tô com muita sorte, cara deixa eu vir aqui deixa eu pegar aqui as nossas madeiras pra gente fazer pelo menos uma picareta de ferro, né aqui uma picareta de ferro boa e você já abriu algum aqui, bloco? pelo amor de Deus abri dois dois, abre mais abre mais deixa eles depois dois do azar? aham caramba, deixa eu pegar esse bloco de esmeralda ótimo vamos lá nossa, esse bicho é chato hein, meu Deus do céu muito chato muito chato e aí você explodiu mais alguma coisa não fui eu não? não deixa eu comer essa batata então ai que delícia de batata eu disse que eu não ia conseguir matar ele, né que delícia de batata você tá matando? ele tá com quanto de... ah, matou boa, Ale agora faltam 13 daqui bloco só pra gente conseguir acabar com tudo isso deixa eu abrir isso aqui boa boa deixa eu tirar isso daqui deixa eu tirar isso daqui ae, boa abri uma flor oh, uma flor boa ah, você tá me tirando tô Lê, vem aqui tô tô ai, cadê? atrás cadê? ali ah, obrigada vem cá calma aí, calma aí calma aí, deixa eu matar esse creeper aqui ah ai, matei, o que? tá o que? um pão? um pão? obrigado bom o que é isso? 10 é um quarto 10 aqui faltam 9, hein faltam 32 7 meu Deus abre logo esses negócios aqui opa maçã dourada é importante ai o que? outro gigante que azar, meu por favor, mata tudo não, eu não consigo matar isso ai pelo amor de Deus aqui outro enchanted aqui você tá trazendo ele pra cá aqui deixa eu pegar esse bloco de iron boa faltam 3 só 3 da sorte e na verdade 3 do normal e faltam os da sorte e do azar ainda boa nossa, ferrou nossa, não acredito calma aí, calma aí boa, boa, boa sério que você tá com 22 de vida eu vou matar ele aqui vou matar ele aqui pra você morre, morre matei ok, deixa eu dar um time set zero maravilha agora vamos lá falta só mais um normal aqui pra mim 3, 2, 1 e bang eu tenho muito ouro eu tenho muito bloco de ouro eu tenho muito bloco de ouro eu tenho muito bloco de ouro aqui, boa peguei o bloco aí, agora eu venho aqui pego o outro cara, não veio nenhuma maçã do capirota ainda sério veio alguma maçã pra você? eu ainda não abri nada você ainda não abriu? eu não abri quase nada então abre vai abrir senão não demora milhões de anos aqui boa boa, Lê boa eba ae pelo menos uma coisa boa hã? pelo menos uma coisa boa boa, boa, boa deixa eu vir aqui deixa eu comer essas coisas um diamante sobrando ali um diamante dando sopa aqui peguei aqui é meu ah, era bom, deixa eu abrir o de azar agora 3, 2, 1 e bang ah, que sorte 3, 2 e bang calma 3, 2, 1 e bang oh não, bigorna iu ae ah, um lucky villager sério? o que esse lucky villager dá? ah, só uma pá de de sorte lá deixa eu pegar aqui faltam dois de azar só que bom ai, meu deus tá, falta só um de azar só, Lê só um de azar beleza, agora eu vou abrir o meu último do azar 3, 2, 1 e oh ai, caraca ai, caraca ferrou ferrou, ferrou morri droga caí na lava mas tudo bem bom eu vou eu vou pegar aquele último lucky block que eu deixei ali em cima vou abrir agora os de azar atrás de você toma cuidado ah não eu vou te salvar villager matei ok deixa aqui eita oh, diamante eba boa oh, peitoral de diamante eu ganhei beleza agora deixa eu abrir meus de azar ae bloco yeah peguei peguei diamond block vamos pegar mais aqui mais um um lucky block ah, unlucky squid sério? sério isso ok bom, deixa eu abrir esse daqui enderpeel ah, fez eu tomou sortudo tem mais um do azar aqui droga oh, bob bob calma aí calma aí calma aí corre 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 aqui faz aqui rápido uma espada faz rápido uma espada eu tenho uma espada você tem uma espada? tem 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 um que vai me matar aqui calma calma, calma, calma bate nele ai, eu bati você ai, você bateu em mim nossa, ele vai te matar ah, morri droga, cara que bicho forte ai, ai, ele vem e fala ai, ele te matou nossa senhora não tô conseguindo matar ele não tô conseguindo matar ele ai caraca, lagou tudo nossa ai, ai, falta quatro de vida quatro de vida vai, me ajuda aqui calma ai, não consigo ai calma, calma, calma calma, calma toma toma falta dois ah, matei, matei, matei boa ok, ok, ok vem aqui cadê você? tô presa aqui embaixo você tá presa? tô beleza, agora vai abrindo seus lucky blocks aí que eu vou começar a trocar os itens aqui com o Barack Obama vamos lá, Barack o que você tem aí pra me dar? hum, uma nether star eu tinha uma nether star, eu lembro cadê essa nether star? errou bem que droga eu perdi minha nether star, mas tudo bem bom, deixa eu tirar isso daqui e colocar aqui tirar isso daqui e colocar aqui hum, tirar isso daqui e colocar aqui isso daqui ah, ah não, isso daqui deixa é, na verdade não vai funcionar ou vai não, não vai mas tudo bem bom, deixa eu vir aqui trocar hum, nether star eu não tenho dragon egg eu tenho dragon egg eu tenho peguei um battle axe nossa senhora peguei um battle axe agora deixa eu ver o que mais que eu posso trocar hum, nossa dourada esmeralda aí peguei um peitoral peguei uma calça peguei um capacete e peguei uma bota boa nossa senhora injustiça e eu ainda posso pegar uma ultimate sword pode pegar nada peguei uma ultimate sword pegou nada nossa senhora tô fera juro, tô potente ah, que bom tô potente aqui ainda vou fazer um uma calça de de diamante uma capacita de diamante uma bota e beleza ok, deixa eu guardar as coisas aqui que não vale aí nada boa isso aqui não vale isso aqui não vale tira isso, tira isso, tira isso tira isso daqui isso daqui caramba eu não tenho uma sã dourada nenhuma você tem? eu tenho você tem? tenho aquela boa lá? aham caraca, então você vai ter vantagem contra mim vamos lá tá, eu tenho um um machado aqui que ele ele dá tipo uns 50 de dano vamos lá morreu ok, falta quantos lucky blocks? um só um? então vai abre 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 aí e ó boa não veio nada caraca, o tanto de vocês tão loucos? vocês vão matar o barack, velho? vocês tão doidos? bom vamos lá agora vai lá no no seu barack obama e troca os seus itens por coisas melhores beleza? e eu preciso pegar essa enderpeel só que não está vindo ó, eu vou pegar aqui o que mais que eu posso guardar bom, eu tenho vou ficar já full rubi tô full rubi agora deixa eu colocar aqui certinho mais um sete ah, eu vou perder eu sempre perco deixa eu fazer mais um sete olha, eu tenho um beacon aqui boa você tem o beacon? sim sério? boa deixa eu ver deixa eu ver aí, eu vou colocar a enchanted table pra gente você pode me dar um dragon egg? um dragon egg? é não por quê? porque daí perde a graça porque senão a gente vai repartir é competição competição vamos lá deixa eu implantar aqui as minhas armaduras o problema é que eu só tenho droga, eu só tenho ah, sério? o projeto? aqui aí blast protection e veio mais um projeto que droga, velho eu preciso tá calma guardar as coisas você já fez suas trocas? eu tô fazendo eu só eu não posso você tem esmeralda, né? pelo menos tenho bastante tem bastante esmeralda? tenho então pega pelo menos aquele set de rubi, tá? eu vou pegar pega o set inteiro de rubi vou pegar, homem porque daí você fica boa aí você tem que pegar só alguma coisa de ataque sei lá, uma diamond sword não sei aí você tem a maçã dourada também você tá bem até você não tá com a coisa tá, eu tô ótima sério? e eu tô mal eu tô ruim eu só tenho essa armadura aqui e as minhas armas já tô com as armas já tô aqui com o spawn do Império Scorpion eu sou bem recalcada sabe? fico falando mal de você ok falta aí quantas coisas pra você fazer? não vou falar mais também nossa senhora tá acabando? tá acabando eu vou ver ui, caraca você tem quanto de esmeralda? eu tinha um pack um pack? então pega bastante bastante armadura porque ela vai quebrar uma hora ela vai quebrar sim, uma hora ela vai quebrar eu acho caramba que não aí foi? calma aguarde a hora que você quiser sim senhor você não tem dragon egg não tem nada o beacon você trocou por que mesmo? tem um machadinho aqui doido ah, o machado de deixa eu ver calma aí vai baraque e caraca eu não tô conseguindo encostar um baraque por que eu não tô conseguindo encostar um baraque? porque eu tô usando ah, que droga pronto ok, deixa eu ver ah, é o altitude caraca, é o melhor machado simplesmente que droga eu peguei isso aqui também caraca ultimate sword você tá melhor que eu cara você tá com igual a mim mas você tem o machadão agora vem aqui vem aqui vem na gente anti-table e arruma suas coisas olha o que? nossa eita caraca moleque ta pega nossa mas vai lá encanta seus negócios encanta seus negócios que a gente vai lutar ah, meu deus do céu meu deus do céu ah não opa sério isso? sério isso? meu você tem noção que você botou fogo no negócio inteiro vai olha que eu tenho o que que você tem? eu queria te mostrar isso o lucky bow? aham pelo amor de deus você tá muito bem mas vai encanta suas armaduras e tal pra gente começar a lutar já com o império escorpião eu tô muito pouco sem você não tem xp? eu tô muito sem xp? juro ah, então deixa cadê cadê minha eita vamos lá eu tava com maçã dourada agora iiii ah, não, pra mim ah, droga ok, vamos lá então não opa olha pra mim de novo opa calma aí que eu eu fiz aqui maçã dourada você deixou seus itens no baú, né? deixei iiii fiz uma maçã dourada fiz uma maçã dourada com a pirota afim de justiça vamos lá calma aí 3 2 1 e spawnei ah, corre corre corre, corre ok, vou tentar matar ele tentar matar ele ok vem, vem, vem beleza nossa senhora nossa senhora ele é bem forte não tô nem achando ok ele é bem forte nossa senhora deixa eu pegar o outro martelo aqui eita esse daqui é forte aí, vem, vem olha onde que eu tô caraca vai, vai, vai eu tô com fome, calma aí você não vai atacar ele não? eu vou ai, safado calma, calma, calma sai pra lá sai pra lá com licença, homem que as medes estão no comando nossa senhora caraca medes estão no comando boa, 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 boa ai ai não caraca ele é muito forte ai ai calma, come não, não come ainda não nossa senhora caraca esse negócio é muito muito forte, sim ai, come ai ele só vem atrás de mim filho de mamãe calma, vai, vai, vai sabe o que eu descobri? o que? eu tenho outro bico sério? sério calma você tem que atacar ele agora senão não vale que boa tem que ser eu contra você mesmo? não, não sim, é competição quem morrer primeiro perde não, não, não não precisa não só que você tem que matar ele você tem que atacar ele também ai, ele tem filhotinho sim, 180 caraca ele tem filhotinho os filhotinhos dele estão me machucando cadê você? eu tô matando os filhotinhos dele aqui, eu tô matando ele boa, boa boa o problema é que esse negócio é muito forte esse machado é muito forte opa boa morre morre, para o Scurton filho da mãe calma, 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 calma vem aqui safada nossa, falta pouco, eu juro falta super pouco nossa, ele me envenenou meu Deus do céu eu vou morrer caramba, deixa eu comer aqui nossa senhora calma, eu vou comer esse bicho é chato 107 de vida 107 de vida ele joga a gente pra longe ele é muito chato ele é chato calma aí ainda mais esses filhos ai, que grosso nossa calma, calma, calma toma, toma, toma ai, caramba ele me jogou aqui em cima boa 70 de vida 70 vamos lá vamos lá ai, droga sai pra lá, escorpião sai pra lá, escorpião vou tentar você toma toma matei falta 12 falta 12 de vida ok matei nossa, travou eu matei meu Deus, travou tudo aqui putz, morri caraca, travou morreu? não travou tô aqui, ó ele me jogou aqui não dá calma calma tá travando não vai valer caramba, eu tô com 5 corações, juro calma, é que ele tá na minha mira calma, o que você tá fazendo nossa, matou nossa, eu sou Deus, cara meu Deus do céu eu sou bom, ok ó só pra demonstrar o meu amor por você não, 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 não pode, não pode me dar não pode me dar então tá, fica sem de volta tá bom ai, que saco, eu suportava esse bicho aqui caraca, tá travando um monte o meu jogo aqui não sei porquê bom, deixa eu diminuir aqui a... Eu fiquei com a minha Bow Ways nesse jogo. Hã? A minha Bow Ways. Ah, Bow Ways. É, a minha atividade joguística. Eu vou spawnar mais dois, hein? Calma aí, homem, calma aí. Não, 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 não tem spawn aí, não. Tô pegando CX. Três, dois, um. Caraca, olha quantos de SP eu peguei. Spawnei dois, spawnei dois. Ué, vai ser feliz, então. Não, não, você tem que matar, senão você vai perder. Você tem que matar, senão você vai perder, sério. Aqui. Você vai perder. Caraca. Calma aí. 89 de dano. Boa. Você vai perder, você não ataca eles. Aqui. Vem, 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 vem. Toma. Toma, toma. Vem aqui. Você colocou dois por quê, homem? Porque tem que colocar, ué. É a regra do jogo. Boa. Ah, ah. Toma, toma. Vai no outro. Vai no outro. Sim. Aqui, toma, 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 toma. 290. Caraca. Toma. Boa. Vem, 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 vem. Nossa senhora, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. 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 Eu vou morrer. Corre, 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 corre. Uh, uh. Ok. Cadê o outro? Ai. Juro. Tô com dois corações. Ah, é? Posso te matar? Não. Dois corações. Cadê o outro? Cadê o outro? Não, não. Não morreu. Fugiu? Não sei. Tô, vou spawnar o outro aqui. Não, não, não. Spawnei. Morri. Mas, gente, morreu. Droga. Perdi, cara. Perdi. A Helena é muito boa. Ela vai morrer também. Perdi, perdi, perdi. Então, eu queria agradecer a minha mãe. Eu queria falar um oi pro Faustão, que eu tô mandando. Perder, cara. Perdi. Mas, tudo bem, pessoal. Tudo bem, nada. Eu ganhei. Tudo bem. Chegamos ao final, então. Final nada. Vamos terminar isso. Do challenge? Do challenge? Não, você tem que matar, então. Ué, vem aqui. Ué, você tem que matar eles. Tem dois, velho. Você tem que matar eles. Só que você não tá conseguindo também. Só que eu perdi antes. Eu morri antes, então. Eu que perdi. Mas, tudo bem. Deixa eu matar esses aqui. Ai, que droga, cara. Mas, tudo bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham... Calma, não. Não vamos terminar ainda, não. A gente precisa matar eles. Mas, você não mata? Gente, esse negócio é muito, muito forte. Muito forte. Ele dá 80 de dano. Esse daqui dá 90. Eu encantei ele. Você encantou ele ainda? Aham. Caraca. Meu Deus do céu. Bono, então ele fugiu agora. Não tem como você matar ele. Fugiu nada, banho. Vem aqui, filhão. Você fica... Ai, gente, destruiu os negócios. Nossa senhora, tá tudo ferrado aqui. 140 de vida. Vai, 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 vai. Mata. Mata ele. Ah, você tá com uma ação dourada. Você tá com uma ação dourada. Nossa, eu não acredito que eu venha de você. Aí fica... Aí fica... Aí fica fácil. Mas, você tá no game mode ainda. Você teve sorte. É lógico, eu morri. Você teve sorte. Bom, galera. Então, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, cliquem... Calma, vem cá. Vem aqui do meu ladinho. Mas, galera. Aconteceu de eu perder, né? A regra era essa. Quem morresse primeiro, perdia. No caso, eu morri ali a hora que o escorpião veio pra cima de mim. E ela tava com uma ação dourada e tal. E aí eu não aguentei. Mas, tudo bem. Não aguentou porque é ruim. Hã? Não aguentou porque é ruim. Exatamente. Meu, olha aí. Você é maior que eu. Eu tenho dois ainda. Nossa senhora. Mas, pessoal. Eu preciso que vocês deixem nos comentários aí. Se vocês curtiram esse tipo, tá? De jogo. Ou se vocês gostam do de antes. Que era aquele lá em que a gente não tinha essas trocas de itens e tal. Eram só os itens vanilla do Minecraft mesmo, né? Ou se vocês preferem esse daqui. Que tem os itens do mod. Pra gente trocar lá com o Villager. Eu prefiro esse. Fica bem mais da hora a gente competindo e tal. Vocês viram que a gente matou o primeiro em Peter's Squadron. Eu matei. E aí depois foi pro segundo, né? E aí é isso, galera. É isso. Então deixem nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, o favorito. Se inscreve aí no canal se vocês não forem inscritos. E me siga lá no Twitter, resenha de underlineiva. Eu vou deixar aí na tela e na descrição. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!